No trabalho como psicóloga escolar e orientador educacional, houve muitas questões muito recorrentes quando se tratava de assuntos relacionados aos professores. No vídeo de hoje eu venho apresentar a vocês as questões mais comuns que surgiram dos educadores no trabalho como psicóloga escolar e orientador educacional. Para assistir mais vídeos sobre isso, se inscreva no meu canal, ative as notificações e ao final lembre de deixar o seu joinha. Meu nome é Cláudia Gindre, eu sou psicóloga, psicanalista e trabalho com psicologia clínica e escolar. É bastante comum que os professores estabeleçam uma parceria com o psicólogo na escola. Quando se constrói uma relação de confiança, há vários projetos que podem ser realizados juntos, além de várias questões discutidas em torno dos estudantes nos aspectos relacionados à sua vida escolar. O psicólogo pode ajudar o professor a melhorar a relação com o aluno, tornando mais agradável o ambiente durante as aulas. Um ponto que sempre se trabalhava, sempre chegou a mim como psicóloga, é a pergunta de como se dá o processo de aprendizagem dos alunos. A forma de apresentação dos conteúdos está sempre em transição. Com a tecnologia avançando, existem milhares de formas de transmitir o que tem que ser apresentado, de maneira que os alunos fixem a sua atenção nas aulas, tornando mais dinâmico e divertido para todos, inclusive para o professor. O processo de aprendizagem é composto por etapas que devem ser cumpridas para que o aluno, de fato, aprenda e leve o conteúdo consigo e não apenas decore para realizar as suas provas. Primeiramente, o assunto deve ser apresentado ao aluno para que ele compreenda a respeito do que está sendo dito. Depois, ele deve reter esse conhecimento para poder praticar e, se possível, até criar algo em torno do tema. Algum trabalho escolar, alguma atividade extra. A forma de transmissão varia muito de acordo com as características de cada turma. Por isso, os professores sempre devem trabalhar com os psicólogos ou orientadores, avaliando o perfil de cada turma e interagindo para que as técnicas e metodologias possam ser as melhores e mais adequadas a cada perfil. Uma outra questão muito recorrente sempre foi como incentivar os estudantes para o interesse em cada disciplina específica. O primeiro passo para conquistar o interesse dos alunos é manter uma boa relação com eles. Após conquistar a admiração, será muito mais fácil mantê-los atentos às aulas. O professor deve estar ligado às individualidades para não forçar ninguém a algo que deixe a pessoa desconfortável. Para isso, deve estar sempre tendo reuniões com a equipe e assim as informações importantes sobre os alunos serão apresentadas paulatinamente aos professores que estarão cientes de tudo. Uma outra forma de fazer o aluno fixar sua atenção é apresentando tarefas desafiadoras. Esses desafios farão com que o aluno se esforce mais, pesquise e busque ao máximo conseguir fazer aprendendo mais do que fazendo uma grande quantidade de exercícios simples. Esta atividade, ou seja, os desafios, vai estimular a curiosidade deles, o que também é algo extremamente importante. Por fim, use a tecnologia a seu favor. Hoje em dia, existem milhares de aplicativos, sites e programas que tornam a aprendizagem mais dinâmica. Procure estudar sobre isso e o ambiente da sala de aula com certeza será muito melhor. Uma outra pergunta bastante comum é como lidar com aqueles alunos mais fechados que parecem estar alheios às aulas? Bem, nesse caso, é importante conversar individualmente com cada um desses alunos para entender se ele está absorvendo conteúdo, se há algo que faz com que ele não participe da sua aula. Procure incentivar sempre através de perguntas, trabalhos em grupo e até apresentações, mas sempre, sempre dialogando para que o aluno não se sinta forçado e fique ainda mais desconfortável e inibido. O apoio da psicologia, nesse caso, é muito necessário, principalmente se o problema persistir. E você, já enfrentou desafios dessa natureza? Deixe nos seus comentários que soluções você encontrou para as suas dificuldades e mande por direct para o perfil arroba Claudia Gindre Psicóloga se existe algum tema sobre o qual você gostaria que eu falasse. E se lembre, para mais temas como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu joinha ao final do vídeo.